Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos. Packing OP insano agora na box do P.O.T.W. Então chegando agora, deixa o teu like, compartilha o vídeo e tamo junto seus mitos queridos. Vou fazer o seguinte, já acionei aqui o fogo pra dar sorte. Vou aqui chamar a Nicole e o Besouro, beleza? Porque agora eu vou arriscar 4 giros nessa box do P.O.T.W. Pra tentar pegar aqui um jogador insano tipo o Thiago Silva, Dybala e o Rashford. Já tá aqui disponível um giro grátis pra mim. Infelizmente essa box não é giro infinito. Só dá pra você dar 4 giros, contando com giro grátis. E tá aí, ó, só usar peludos. Vamos lá pro primeiro giro. Espero que venha logo um jogador insano de cara. Bora ver quem vem no giro grátis, primeiro giro. Olha a confusão. Vamos lá. Quem você conseguiu? Quem você conseguiu tirar no giro grátis? Deixa aí nos comentários do YouTube quem veio, quem veio. No famoso giro grátis. Ó, foi pra Inglaterra. Será que é o Thiago? O Rashford, boa! Boa, 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 boa. Olha só quem veio no giro grátis, querido. Tiramos um. Acho que esse é o mais apelão da boxe. Na minha opinião, o Rashford é o mais apelão da boxe. Veio no primeiro giro. Veio no giro grátis, garotinho. Olha a encrenca. O Rashford no giro grátis. Boa, Konami, boa, Konami. Já comecei a ver o pack. Saiu fera. Vamos agora pro giro dois. Estão três giros ainda. Já vou tocar direto, ó. Quem será que vem no giro dois? Quem será que vem no giro dois? Será que vem o Thiago Silva? Vamos torcer pra Inglaterra de novo. Inglaterra ou Itália? Olha só a encrenca, Liga Espanhola. Quatro estrelas, Nicole. Vixe, veio o carrapatinho do cubo. Olha a encrenca, olha a encrenca, olha a encrenca, gente. Vou ir na praia, vi a chuva, vi a marea. É duro. É duro. Aí veio o carrapatinho do cubo. Sempre tem uns jogadores... Pé de rato pra te atrapalhar na boxe, né? Sempre tem um pra te atrapalhar. Nunca vêm os melhores, né? Mas já veio o Rashford, tá bom? Olha, agora tenta pegar o Gavi ou o Thiago Silva. Gavi, Thiago Silva ou o de bala. Vamos lá, restam mais dois giros. E vem, de bala, Thiago Silva ou... Bora ver quem é, bora ver quem é, bora ver quem é, bora ver quem é. É, foi pra Liga Inglês. Ah, boas notícias. Será que é o Thiagão? Será que é o Thiagão? Quem é esse carrapatinho, gente? Quem é esse periquito? É um tal de White. Olha o nome da figura. Meu Deus do céu. Olha só quem veio, gente. Um tal de White. Alguém tirou ele? Deixa aí nos comentários se esse White vale a pena ou não. Tô curioso. Ó, o CA. Eu pensava que era o Thiagão. O Thiagão jogou na Liga Inglês, jogou no Chelsea. Mas não veio o Thiago, não, gente. Vamos lá, resta mais um giro. Eu vou tocar direto, ó. Vou direto. Vou direto. Vamos lá. E vá pra Liga Inglesa ou Italiana. Uma das duas. Vamos lá, garotinho. De balas ou Thiago Silva. Liga. Eita, meu Deus. O que é isso? Foi pra Liga Francesa. Olha o Bader. Viramos o carrapato do Binhede. Olha a confusão. Olha a confusão. Veio o Binhede. E aí? Como que foi o pack do Fiel, galera? Foi top, não foi? O Fiel deu sorte, o Fiel não deu. Gastei 300 moedas e um giro grátis. Quatro giros. E tiramos o mais apelão da boxe. O Rashford. Vou testar ele depois pra ver se ele vale a pena ou não. E aí? Como que foi teu pack? Teu pack foi bom? Teu pack foi ruim? Quem tu tirou nessa boxe apeluda? Deixa aí nos comentários quem tu tirou na boxe do POTW. Abraço aí pra vocês. Siga com todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui, galera. Esse é o pack insano aí na boxe do POTW. Agora não restou mais nada, ó. Foi tudo pro Beleleu, Mitsu. Foi tudo pro Beleleu. Não restou mais nada. Tchau, galera. Abraço. Benicoli. Benicoli. Tchau, tchau. Tchau, tchau.